O que é que vai montar essa moto aí? O que vai montar aí? Fala. Eu tô gravando, sério. Não, fala aí, é sério mesmo. O que vai montar aí? Eu tô gravando, filho. Olha você, olha lá. Vai, fala o que tá gravando aí. Vai montar um 4mm. 4mm é fã 2009, é o pistãozinho Pino 13, né, Pinão? Pino 13, galera, ó. Olha lá, essas cavas aí. O que é que tem essas cavas brutas aí? Pra você, né? Ô, Rick e Morty. Ó, as cavonas, porque o comando aqui, ó. O comando aqui é top race, moleque, ó. Comando de autogiro, olha o cruzamento do comandinho, ó. Olha lá. Pega aí, moleque. Vocês acham que é só 150 que anda assim? Aqui, 125 também anda, filho. Vai andar, hein. Ó, mas por enquanto é tudo originalzinho, tá, galera, ó. Relação original. Pião aqui eu não sei, mas aparentemente original. É, o escapamento. Cadê o escapamento aqui do bagulho aqui? É o quê? Escapamento que é original também, galera, ó. Mano, a moto é uma motinha inteira original, ó. Uma fãzinha inteira original, ó. Tá vendo, ó. O comando, a gente vai trocar o comandinho original, ó. Tá vendo, ó. Comandinho original dele, tá vendo, ó. Então a gente vai tá trocando o cilindro, ó. A gente trocou o cilindro, já tinha o cilindro pronto, ó. A gente vai tirar o tamanhozinho do pistãozinho. O tamanho do pistão da BIS, mano. Ó, o tamanhozinho do pistão da BIS, ó. Pistão KMP. O KMP prêmio. Não, não é prêmio, não. Esse aqui é o KMP, KMP. Todo mundo sabe aí que esse kit aqui tem pra vender. Só entra no link embaixo aí. Já vai ter aí o... Fala pra galera deixar, entrar na descrição aí, Pina. E comprar. É, mas tem seu canal aí embaixo aqui mesmo. Aqui embaixo, ó. Só entrar e comprar o kitzinho aí pra fãs 2000 nova. Vamos ver como que vai ficar essa motinha aqui. Tudo originalzinha, galera. Apenas o 4mm. E o comando aí. Média alta da autogira aí, ó. Certo, ó. Comandinha aí. Ó o mais vendido do Brasil aí, né? Isso aqui, galera. Esse é o mesmo. Então a gente vai fechar o cabeçote. Cadê o cabeçote? O cabeçote original também, galera. Então, não vou mostrar o cabeçote. O cabeçote original. Tudo originalzinha. Então, a gente vai voltar aqui depois pra funcionar ela aí. Escova os dentes, Pina, pra galera ver aí. Galera, foi isso aqui no dente. É, pra ser um aparelho mesmo. Pra ser... Pra arrancar tudo mesmo. Força, hein. Aí é gostoso, hein? É, eu dei pasta de dente. Ah, pasta de dente. É, pasta de dente. Olha lá. Você viu como está o dente aqui? Ó, com o garoto na boa. Pasta de dente. Ó. Já era, moleque. Olha lá, Pina, ó. Tem aquela placa ali que ficou muito pequena, né? Falta de... A de um milionário, pôr na onde? Do lado ou pôr lá no canto? Daqui a gente chega de um milionário, então. Ah, chega, né? Isso eu achar nos cem mil? Ixi, velho, vai demorar aí. Mano, qual que vai chegar em que eu achar primeiro? Eu no milhão ou você no cem mil? Ah, cem cem milhão no milhão, acho que eu chegar no cem milhão. Cê, é rápido, velho? Não é rápido assim, não. Vai demorar um pouquinho, mas... Salve, rapaziada. Ó, o fato de finalizar pra galera, a gente ligou a moto aqui, deu uma bota. Não esquece o método original, não vou nem ligar a moto aqui, né, não dá? Rua assim. Se eu fizer o original aqui, a moto ficou uma... Bosta. Manhaca, né, pessoal? Uma merda. Uma bosta. Então, galera, a gente arrumou um gemotinho aqui, vai pôr o gemotinho aí, né? Aí tá quente. Ó, a gente arrumou um gemotinho. Um gemotinho. Então, ó, a gente vai pôr o gemotinho aqui, só pra soltar um pouco mais a moto. Não, galera, não recomendo o escapamento original na FAN 125. Como que ficou a moto, Pino? Uma bosta. Uma bosta. Mano, não vai. Mano, parece uma parede de pressão, parece que vai explodir tudo, hein? Vai, é bagunio no ano. Comandão top. Comandão. Estãozinho em filé aí, patroco de RV. Se não ficou legal o escapamento original, então não recomendo pra montagem aí quem for fazer. O escapurador aqui ficou horrível pra regular aqui. Não é, mano. Então, a gente vai pôr o gemotinho aqui agora. E depois a gente volta de novo. Só a moto aí, andando com ela. É nóis. Tô aqui, fi. Pode ir pra. Só pra uma hora de costas? Aqui, ó. Trocou meu escapamento. Vamos ligar agora e dar uma borda no trem, tá vendo? Uma borda. 125 passados pra 100 e sei lá quantos. Nem fiz o carro, mas dá uma 150 cemigrado. Esse carro é forte. Consegui pegar ele lá em cima, galera. O carro do Rick é bom, mano. Olha ele lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ideia galera, motorzinho aí ó, um pequenzinho, então é isso, deixa o like, fez esse vídeo só pra não ficar sem conteúdo do canal aí, né filhão? É nóis galera, vamos fazer outra próxima vez. Olha os caras ali, o dono da onda, é nóis, falou galera. Tchau, tchau.